África, Uganda! Esse é o irmão Moses. Olha que gracinha! Meu Deus do céu! Eles dançam muito! E ele também ensina a dança. Todos recebem dos seus sucos. Aleluia, Jesus! Aleluia! Aleluia, pensa em um jovem que dedica a sua vida para cuidar desses órfãos. Por isso eu quero orar por ele. Que o Senhor abençoe o trabalho das suas mãos. E que em tudo que tu tocar, prospere. Em nome do Senhor Jesus. E que tu seja uma bênção. E que Deus conduza a sua vida e de nossos anjinhos. Que Deus abençoe cada um de vocês aí do outro lado. Amém? Uai, seu app de vídeos curtos.